No Rio Grande do Sul, o destaque foi uma disputa familiar. Dois irmãos disputaram a prefeitura de Capão da Canoa. A disputa entre irmãos pela prefeitura de Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, terminou com a vitória do mais velho. Valdomiro, de 69 anos, do Republicanos, recebeu 17.350 votos, contra 12.729 votos do irmão Pardal, de 59 anos, do PTD. Antes da eleição, os irmãos afirmavam que as diferenças se limitavam à política. Eles têm outros seis irmãos que garantiam que, apesar das preferências de cada um dos familiares, a convivência entre os parentes era tranquila. Abre aspas, fica no campo da política, cada um com sua proposta. Ele vai continuar sendo meu irmão? Fecha aspas, disse Valdomiro. Abre aspas, é como enfrentar tu mesmo. A gente é apenas adversário político. Fecha aspas, falou o Pardal.